Música Vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando E aí vem ele no beat Ela desce e sobe linda e vai todo filmando Ela já tá suadinha de tanto e vem que canta Mas o namorado dela não para de regular Se não aguenta porque veio Deixa a menina, deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Deixa ele subindo, subindo e descendo pra mim Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando Aquele que não dançar vai engolir chumbo Deixa a gatinha dançar que ela só quer se divertir Você sabe que ela é sua, ela não vai fugir Se ela dança e todos olham, você tem que se orgulhar Essa rainha não é sua, ela só quer dançar Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar E vai rebolando, vai rebolando E vai rebolando Deixa ele subindo, subindo e descendo pra mim E aí VM do Bip, não vai parar de lançar música nova não? Tá maluco? E vai rebolando, vai rebolando, vai rebolando E aí E aí Tchau, 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 tchau.